Ah, nós chegamos tarde. O Feijão Estrela foi. Tem o Feijão Estrela e a voz da Peach, em meu poder. Se despertarmos o Feijão Estrela com a voz da Peach, o mundo será todo nosso. Será da Gagaleia. A propósito, vocês ainda não prestaram suas condolências à Rainha Feijane, não é? Oh, que mal-educação, não é, Majestade? Vamos falar de política externa tornando uma xícara de café. Tá. Manda ondas de impacto, então tá aí. Rainha Feijane. Ok, eu consigo acertar o braço esquerdo e o braço direito, aparentemente. Tá. Como no meio tem a coroa, eu acho que vai contar como um espinho. Então, vamos pegar no braço. Ok. Tá com no ídia, eu vou tentar dar uma marterada aqui. Um de dano. Triste. Eu vi que eu tenho que pular com os dois. Cara, como tá salvo no lugar saindo cogumelos. Mandar um bros aqui. Dar um correr, talvez. Tá. Eu ainda não tenho a prática, então vamos lá. Eu vou me arrepender disso? Talvez. Ok. É, mas foi o que eu pensei. A coroa vai me dar dano. E detalhe que eu só dei um de dano por causa disso. Ah, vamos lá. Vamos acabar com o braço esquerdo, então. E ó. Aí o braço amareceu. Beleza. Ah, vamos lá. Opa. Faz de novo. E apertei cedo demais. Sabe que eu errei tudo e eu ainda dei 5 de dano. E aquele advance. Não sei. Ah, vamos lá. Foto. Aí. Bastante dano, só não foi suficiente. Não espero que o ataque fosse tão rápido. Tá, vamos dar um solo mesmo. Pra acertar o dano. Pra murchar o outro braço. Aí são os dois braços. A coroa cai. Ok. Será que eu tô apertando com os dois ao mesmo tempo? Só pra garantir. Ah, e é bom evitar isso daí. Ah, como esse inimigo aí é bem de boa. A gente foca em bater na rainha. Bater com o martelo? Vamos mandar o bros logo. Ah. Ficou. Ficou. Juntos. Isso aí. Façante dano. Ah, eu esqueci que ele tropeça às vezes. Ah, não consegui pular certo. Preciso recuperar a vida do Mario urgente agora. Volto. Tá bom lá. Então com ele a gente manda o último bros aqui. Achei que eu teria apertado cedo demais. Nossa. Foi quase 30 de dano. Eu poderia mandar um bros? Poderia, mas na verdade tem que ser dita. Mario. Toma a vida aí. É. É, vai criar um exército na frente ali. Uma coisa que eu comecei a fazer é tentar apertar ao mesmo tempo com os dois. Ao invés de tentar identificar onde vai ser o ataque. Isso aí ajudou bastante com outros culpas. De qualquer forma. 14 de dano. Ok. Aqui eu consigo mandar um último bros. Então vamos lá. Volou? Volou? Ó. É. Cedo. Ele tá muito alfaçado, então eu sei que ele vai cair. É pela distância que dá pra saber se ele vai cair ou só avançar. Ok. Isso complica agora. É. Ainda bem que eu não tava focando eles. Ainda bem. E vamos lá. Segurar dos braços novamente. A base do salto. Tá. Chegou um pouquinho mais perto. Salto. Eu não sei se é mais inserido em deixar os dois braços. Ou eu tento me livrar de um de cada vez. Vou continuar tentando me livrar de um de cada vez mesmo. Dois ataques do Mario já deu pra ver que é o suficiente. Só não sei se o daninho do Luigi também fez a diferença. É. Esse ataque acaba sendo mais rápido com os dois braços. Mas provavelmente vai dar bem menos dano. Eu imagino. Toma. Desvia. Prez e desviar no caso. E sim. Eu estou aportando com os dois ao mesmo tempo. É. Agora foi triste. É tipo. É um de dano. Mas faz a diferença. Bastante coisa no turno. É. Agora não faz mais diferença. Ou vai acertar ou errar isso aqui. Tá de qualquer forma. Vamos lá. Vamos dar o saltão. Agora com o Luigi. Salto também. Estava muito perto. Não consegui pular a tempo. Desviou que eu tentei pular. Só não consegui. Noto. Agora novamente essa aqui. Vai ficar desviando. Vai não levar muito dano. Noto. Assalto. Duíde. Também. Será que eu dou mais dano. Se eu usar o martelo. Não sei. Tem que ir contra-atacar com o bagado. Bem mais dano. Já se voltaram. Eu sou a onda de impacto. É isso aí. Assim a gente vai repetindo o processo. Tá. Pronto. Daqui ele toma. É. Daqui ele começa bem devagarzinho. Depois acertar com tudo. Aqui. É. Pronto. Desviei. De novo. É isso aí. Assim a cor se vai mais uma vez. É. Acabei não desviando. Às vezes dá a impressão que eu nem tenho que desviar. Né. Eu aparto muito cedo. Tá. Vamos tentar mandar um martelo. Pra ver se eu dou mais dano. Eu claramente não dou mais dano. Claramente. Pronto. Isso aí que dá mais dano. Vamos. Vamos puxar então a base do culo. Ok. É. Por essa eu não esperava. Porque ele já ia acabar assim. Só que ó. Se contra-atacar direitinho. Dá pra ganhar. Nossa. O tanto de item que eu peguei. O tanto de experiência. Faz um nível pra coleção. É isso aí. Ter ainda mais velocidade. Tem que ser agilhoso pra derrotar todo mundo. Só isso aí. O Luigi. Naturalmente vida. Porque quanto mais vida ele tiver. Mais porrada ele tanca. Quanto mais porrada ele tanca. A maior chance dele não morrer. Pra eu poder bem. Pra itens. Pra vida de ambos. O que é que é que é obrigado a rainha a ingerir o feijobacilo. Que a deixa nesse estado. É preciso curar a rainha. Seja como for. Ou esse será o fim do nosso reino. Não é que é. Que vocês dois podem fazer algo. O que estão dizendo. É impossível. A igreja mais conseguiu vencer o feijobacilo. Esperem. Há uma coisa que pode curar. O lendário suco. Iha, Iha. O bosque tem poderes curativos. Vocês irão ao bosque. Iha, Iha. Vão procurar o suco. Iha, Iha. Nosso reino fica eternamente agradecido. Pega este broche feijão. E tome a rota ao sudoeste. Que conduz até o bosque Iha, Iha. Preciso conseguir o suco Iha, Iha. Que se encontra na aldeia Iha, Iha. Para salvar a sua majestade. Consegui o broche feijão. É isso aí. Sabe? Sabe? O bosque Iha, Iha. Vão ao sudoeste da cidade. Até a adega Iha, Iha. E lá acredito que possa chegar ao bosque Iha, Iha. Se conseguirmos o suco Iha, Iha. Poderão salvar a rainha feijane. Temos que o nosso reino está nas mãos de vocês. Tá. Fagou leste, né? Ou fogou oeste. Eu já esqueci. Tá. Vocês vão ao sudoeste. Ou seja, nenhum dos dois. Sudoeste, sul com oeste. Esquerda. Esquerda abaixo, no caso. Que é o oeste para cá. Eu tenho que ir para essa direção aqui. Vai ser uma parede, então eu não consigo. Tá. Vamos ir seguindo por aqui. Esparar mais um pouquinho do castelo. Ok. Vamos lá. Moedas. E aqui, ó. Não basta que está em decadência. Eu ainda preciso de moedas para gastar nas lojas da cidade. Isso aí. Então, vamos ir voltando mais. Tá. E aí o broxo só vai me permitir ir naquela direção. É. Nada. Futuramente, aquele aí eu vou conseguir interagir. Provavelmente. E aí, então, o caminho vai continuar bloqueado. Sorrisos. Essa proibida vai passar por aqui. O broxo não adianta nada para eles. Aí, continua a música tensa. Tá aí. Mario. Luigi. E aí, de feijão, eu ordeno que levasse isso também. Você tem uma medalha feijão. São medalhas. Se usar elas nas batalhas, a sorte estará com vocês dois. Experimente e verão. Mas lembre-se de equipar-se com elas. Se não, não adianta. A parte seleta para abrir a maleta agora mesmo. Para usar as medalhas. É preciso selecionar este ícone. Aqui poderão vir as roupas e as medalhas que vocês estão usando. Muito bem. Mario. Pega a medalha que recebeu agora. Precisa selecionar o ícone. Nossa. Estão todas as medalhas que você tem. Aqui. Você escolhe a medalha aqui. E de Geisel. Mas só tem uma. A parte do botão A para equipar com a medalha. E é isso aí. Já estão prontos? Tenham cuidado. Me perdoa, Luide. Mas se quiser uma medalha também, terá que comprar. E assim eu não salvarei. Mas tenho o save logo abaixo. Na verdade não tem não, né? É isso daqui. Então vamos voltar só para salvar. Dá uma última olhadinha na cidade para ver se conseguiu alguma coisa. E eu já encerro a maratona de gravação aqui. Certo? Bom, sorte que é uma medalha de dano. Então vai ficar com o Mario mesmo. O azar é que eu só tenho uma. Mas, mas, tudo bem. Também tem um outro detalhe, né? O detalhe é que ao invés de eu usar só macacões, então vou ter algumas medalhas para me auxiliar. E vocês viram o tanto de dano que eu ganhei com aquilo? Claramente é para eu ter feito isso aqui bem antes de eu ter me arriscado contra aquelas culpas e gubas. Então, só os famosos continuam preocupados com a moda em momentos de crise como esses. Eu não posso baixar os preços da minha boutique. O que desejam fazer? Você abaixa os preços. Tá. Moda atual? Calça de trabalho. Mas é exatamente o que eu tenho. Então tá aqui. Tá. Novidades e medalhas. E aí o Luigi e o Mario? Não sei. Eu posso colocar a moda atual? Ah tá. Aí aparecem os outros. É. O que eu temia aconteceu. Realmente é bem mais caro. Tá aí, ó. Por exemplo, tem essa aqui. A calça ferijana. Aí é exclusivo do Mario. Vai aumentar bem mais a defesa. Isso aqui aumenta um pouquinho a vida. E menos ainda a defesa. Isso aqui eu não sei o que que faz. Porque tá no Mario. Então a gente troca pro Luigi. Aí com o Luigi a gente vê que aumenta mais ainda a vida. E ainda mais a defesa. Então o que que a gente vai fazer? Exatamente. Primeiramente. Eu acho que eu vou pegar essa aqui que é exclusiva do Mario. Por isso que eu troco um pouquinho de vida. Tá? Tá ali do preço, né? Sem visão. Esse aqui é mais caro, mas... Mas... Sinceramente eu acho que eu sou mais... Ter aquele pouquinho mais de defesa. Se bem que a vida é melhor. Mas mesmo assim eu vou pegar essa aqui. Só porque é exclusivo do Mario. Se bem que calça ferijana. Mas de boa. Tá? Porque é esse. Tá? Dejei de colocar no Mario. Sim. Isso aí. Agora o Mario tá com uma calça nova. E aí o Luigi. Conseguindo um item ainda. melhor, né? Que é o Jinx azul. Isso aí. Paguei equipar no Luigi. Isso aí. E assim os dois estão equipados. Agora aqui. Novidade de Medagre. A gente tem essa aqui que eu... Ah, é. Tem que ver a do Mario. Olha. No caso... Esse aqui dá mais ataque. Mas eu perco alguns usos dos... Ataques Tadden. Esse aqui eu perco menos. E eu ganho ainda mais ataque. É. É tipo... Eu perco os usos ali. Só que tem um detalhe, gente. Eu sou o Super Boss. Essa é a realidade. Então não vai fazer tanta falta assim pra mim. Eu sou mais que o ataque... Simples, puro e bruto. Então vamos lá. Epa. Não maga. Trabalho o Luigi. É. No caso vai aumentar um pouquinho o dele. Porque... Esse aqui não aumenta em nada. Esse aqui aumenta em dois. E o outro provavelmente aumenta em quatro. Mas vamos lá. E assim o Luigi também começa a ser uma ameaça no quesito dano. E é isso aí. Crazy. Como por exemplo. Um momento de crise como este. É algo maravilhoso. Deixa eu já fazer. Sai. Aí o Psyu. Olha. É grátis. Embora não haja nada pra ver. Realmente. Bem-vindos. Não há bagunça da loja. Embora a cidade de Cézanez e Caos continua. Ainda abriremos a loja pra criar em tela. E aí ela varia de tipo. Os consumíveis. Então essa que é a diferença. Provando em dois equipamentos a outros consumíveis. Aí detalhe que deve ter futuras lojas diferentes. Com itens ainda melhores. Mas é isso aí. Só que isso aqui já vai me ajudar bastante. Se os diálogos mudaram. Preciso iniciar logo a reconstrução da cidade. É. Tem uma leve mudança. Mas é isso aí. Bom. Vamos então salvar. E é isso aí por essa maratona de gravação. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Gostou não esqueça de deixar o like. E deixar o like em vídeos que você goste. E de ficar a gente já do meu canal. Outros canais. O importante é. Ajudar o criador de conteúdo. Descobre o seu canal. Pra acompanhar os outros vídeos. E é isso né. Acabou. E é isso aí. E é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti